Vou dar um pouquinho de assunto pra gente registrar aqui o que foi o panelaço de ontem contra o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro e pela vida. Esse panelaço aconteceu em todo o país logo depois da divulgação do número de mortes pela Covid-19. Foram, entre números da imprensa e de secretarias de saúde, entre 1910 e 1840. Foram 1.900 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Um número gigante, absurdo, e isso realmente levou as pessoas a protestarem contra esse momento que a gente tá vivendo. A gente tem um vídeo do panelaço? Consegue rodar pra gente, Dô? A gente tem um vídeo do panelaço, mas não tem um vídeo do panelaço. É isso, o panelaço aconteceu em todo o país, nas redes sociais. Muita gente comentando sobre esse panelaço que aconteceu ontem contra o governo Bolsonaro, justamente por conta dessa situação da pandemia, ontem, 1910 mortos. Glauco, a gente tava um tempinho sem ouvir esse panelaço, e agora, diante desse momento tão crítico, ele volta a aparecer nas janelas. Pois é, né, que foi uma, na verdade, a motivação ali, uma espécie de ameaça, né, que o presidente Bolsonaro ia à TV no horário nobre, né, mas depois ele acabou recuando, depois aventou-se de novo o que ele iria, recuou-se de novo, e isso em dois dias em que o Brasil bateu aí sucessivamente recordes de mortos durante a pandemia. Agora, a gente já teve, né, tem tido, inclusive, algumas mobilizações presenciais. Hoje, as centrais sindicais foram às ruas, né, ainda estão em alguns pontos do Brasil fazendo atos pela volta do auxílio emergencial, né, um auxílio emergencial que esteja, inclusive, além do limite daquilo que foi aprovado em segundo turno hoje no Senado, né, que talvez acabe ficando um valor muito pequeno, e, na verdade, a luta das centrais é pelo auxílio emergencial de 600 reais, também pela vacinação massiva. A gente chegou numa situação, Thalita, que, quando eu lembro, por exemplo, em meados do ano passado, né, perguntaram para o presidente da Câmara, ou então o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e por que que não saía nenhum de impeachment, por que que ele não colocava em votação? E ele respondeu que, na verdade, era para não tirar o foco do combate ao coronavírus, do combate à Covid-19. A gente está vendo que se tem uma coisa que não tem foco hoje, por parte do governo, é o combate à pandemia. Temos aí uma situação de descontrole, né, o Brasil deixou o coronavírus correr solto, é por isso que temos uma variante e, do jeito que a gente está, a gente pode ter novas variantes, infelizmente, né, o auxílio emergencial, quando a gente pensa, né, a gente olha os países que fizeram lockdown, de verdade, aqui a gente não conseguiu fazer em nenhum momento, salvo em curtos períodos, em alguns lugares, e, assim, tudo muito curto e mal feito, né, não foi realmente, não foram medidas tomadas de uma forma mais efetiva. Isso também porque, em qualquer lockdown, as pessoas precisam ter suporte econômico. Se elas não têm suporte econômico, elas não vão conseguir cumprir as medidas restritivas, ainda mais no mercado tão informalizado como é o mercado de trabalho brasileiro. Elas vão ter que sair à rua para trabalhar. Quando a gente vê ali os índices de isolamento social, isso tem disponível no site do governo de São Paulo, quando que o distanciamento social é mais efetivo? justamente nos fins de semana, porque as pessoas não trabalham. Então, elas conseguem ficar em casa, né? Tudo bem que ganha destaque na mídia de uma forma geral. Ah, ó, mas fizeram ali uma festa clandestina. Mas o que, na verdade, expõe mais as pessoas à transmissão é você pegar ali a linha vermelha do metrô lotada às 5, 6 da tarde. Quem pega, quem já pegou ali, sabe que é impossível de você manter um distanciamento mínimo, porque os trens vão lotados. Isso se reproduz em vários lugares do Brasil. Em São Paulo, vários pontos, né? Você tem também ônibus, você tem trem, metrô. Enfim, como é que as pessoas vão preservar o distanciamento social? É impossível. Então, enquanto fica, e é importante que as pessoas não se aglomerem obviamente em festas clandestinas, mas o principal que ocorre aqui, em termos de não haver distanciamento social, é justamente ocorre em decorrência do trabalho. As pessoas têm que sair para trabalhar, se aglomeram sem querer se aglomerar em transporte, e aí a gente chega a esses índices absolutos que a gente tem hoje, de contaminação Brasil na prática como epicendial da doença. Sim. Glauco, deixa eu ler uns comentários que eu recebi aqui. Olha, o Dário Forgone falou, Boa tarde, Thalita e Glauco, diretamente de São Vicente, curto muito, TVT e Rádio Brasil Atual. A Janete Patioli está sempre por aqui. Oi, Janete. Falou, boa tarde, Thalita, Glauco, equipe TVT e comunidade. E a Maria Alves de Faria disse, Glauco, parabéns, somos Faria, sobrenome de pessoas fortes, sinceras e profissionais. Parabéns. Glauco, obrigada pela participação. Não sei se a gente é parente, não, hein? Deixa eu ver o nome dela de novo, quer ver só? Ela é a Maria Alves de Faria. Esse é o nome dela. É, que ela é de Faria, eu sou só o Faria. É, de Faria, não tenho dúvida. Mas vai que tem aí algum parentesco, né? Algum desse perdeu aí no meio de algum cartório também, é possível? Vamos acreditar que sim, tá bom? É um aparente a sua distante, a Maria. Glauco, muito obrigada pela participação, viu? Um beijo para você, até uma próxima. Bom trabalho lá na rádio. É, eu que agradeço, Thalita. É sempre muito bom participar aqui do Bom Para Todos. E sempre que vocês chamarem, a gente está as ordens aí. Vai ter muito convite pela frente. Obrigada. Beijo, Glauco. Tchau, tchau. Beijo. Blauco Faria, jornalista, apresentador do Jornal Brasil Atual. Tchau, tchau.